Olá, vamos lá para mais uma leitura da Arte de Viver? O capítulo de hoje, bastante curto, mas bastante significativo, trata do seguinte. Cuide do seu corpo. Respeite as necessidades do seu corpo. Dê a ele os melhores cuidados para lhe proporcionar saúde e bem-estar. Dê ao seu corpo absolutamente tudo de que ele necessita. A alimentação saudável, roupas apropriadas e dignas e uma casa confortável e acolhedora. Não o use, porém, como motivo para exibição ou luxo. Ou seja, trate-o com o respeito que ele merece, com a dignidade que ele merece, mas não o use como um troféu, considerando como o único mérito que você tem. Inclusive porque nem seu é realmente. Os nossos corpos são um empréstimo da natureza para nós. No tal Tequing, Lao Tse, em determinado momento, diz Comporte-se como se fosse o hóspede de um hospedeiro muito cerimonioso. Nós somos hóspedes da natureza. Esse nosso corpo é um quarto dela. E, portanto, estamos na casa da natureza. Há que respeitá-la. Ela é muito cerimoniosa, requintada, organizada. Há que tratar bem a sua casa. Esse cômodo da sua casa que ela nos emprestou. Mas sempre considerando que tratar bem o corpo não significa atender todos os caprichos que nós permitimos que ele adquirisse. Ou seja, alimentá-lo bem e não fartá-lo de prazeres inúteis. É mantê-lo com exercício básico de garantir a sua saúde e não deixar que ele se entregue à preguiça. É dar a ele conforto necessário, mas não conforto excessivo que faça com que ele nunca mais queira sair da inércia. Lembrem sempre, uma mente lúcida, guiada por princípios, trata muito melhor o corpo do que se ele governasse a si próprio. Um abraço a todos.